Câmara Técnica Parecer Corém SP nº 024-2020 Ementa, Enfermeiro Navegador 1. Do fato, solicitação de parecer referente à atuação do enfermeiro navegador, competências necessárias e legislação pertinente. 2. Da Fundamentação e Análise Pautaço et al, 2020, conceituam a navegação de pacientes, MP, como um processo em que um indivíduo, chamado de navegador de pacientes, guia as pessoas com diagnóstico ou suspeita de alguma doença crônica, ajudando-as a navegar pelo sistema e os serviços de saúde, 7 e fim 8. É realizado por um navegador de pacientes, envolvendo uma série de ações que direcionam a um determinado objetivo, por exemplo, assistência em tempo oportuno através da eliminação de barreiras de acesso à assistência. Neste contexto, um programa de navegação é uma fusão entre processo de navegação, navegadores e ações, que compreendem os processos assistenciais e administrativos de um determinado serviço e sistema de saúde, desenhado e adequado ao perfil dos pacientes assistidos. É uma abordagem amplamente promovida para aumentar a probabilidade de que os pacientes tenham uma adesão efetiva ao tratamento recomendado, reduzindo as barreiras socioeconômicas, raciais e étnicas do cuidado, 8 e fim 9. A navegação do paciente teve início em 1970, em um serviço oncológico, quando o médico-oncologista Harold Frima percebeu que pacientes com perfis clínicos semelhantes apresentavam desfechos diferenciados. Dessa maneira, concluiu que barreiras financeiras, burocráticas, de acesso, operacionais, comunicação, socioeconômicas, culturais e emocionais impactavam no sucesso do tratamento, pautaço et al, 2018, Frima, Rodrigues, 2011. A solução proposta contemplou a inserção de um navegador para apoiar o paciente com diagnóstico ou suspeita de doenças crônicas nas barreiras que dificultam o acesso aos serviços e sistemas de saúde em tempo hábil. Assim como a adesão ao tratamento e orientações. Embora a navegação do paciente tenha sido pensada no cenário de doenças crônicas em geral, a concentração dos programas ocorre na Oncologia, pautaço et al, 2018. A navegação pode ser realizada também por voluntário leigo ou assistente social, mas o enfermeiro se destaca por ter conhecimento do quadro oncológico do paciente, assim, conseguir antever possíveis entraves clínicos decorrentes da doença e ou tratamento, pautaço et al, 2018. No Brasil, há um estudo que propõe modelo de navegação que inclui enfermeiro navegador, navegador profissional da saúde e navegador acadêmico, pautaço et al, 2020. Fonte, pautaço et al, 2020. Esse mesmo estudo apresenta uma escala para medir a necessidade da navegação, conforme as barreiras apontadas pelo paciente, assim como o tipo de colaborador que conduzirá a navegação, fonte, pautaço et al, 2020. Considerando o contexto de uma patologia crônica, a atuação do enfermeiro navegador acontece nas etapas de prevenção, diagnóstico, tratamento, sobrevivência ou cuidados paliativos, pautaço et al, 2018. Embora a navegação possa permear todas as etapas, é necessário estabelecer em que momento da assistência inicia e termina, objetivando a otimização do recurso humano, pautaço et al, 2020. A atuação do enfermeiro navegador é mais frequente nas etapas de diagnóstico e tratamento, possivelmente relacionada ao fato do câncer ser uma doença a tempo sensível. Em relação ao diagnóstico, há patologias em que a conclusão acontece após meses do início dos sintomas, favorecendo o avanço da doença e piora do quadro clínico. O tempo para obtenção do diagnóstico está possivelmente relacionado à necessidade de diversos exames, tais como tomografia, ressonância, análises laboratoriais, biópsias, imunoestoquímica e perfil genético, dentre outros. Os intervalos de tempo para autorizações da fonte pagadora, agendamento do exame, entrega do laudo e agendamento do retorno médico para avaliação do quadro clínico também podem influenciar para atraso no diagnóstico. Outras situações podem ainda interferir no tempo de diagnóstico, tais como preparos de exame complexos, colonoscopia, por exemplo, realização dos exames em instituições diferentes e a necessidade de novos exames, considerando o resultado dos exames prévios. A atuação do enfermeiro navegador nessa etapa é importante para acionar as instituições envolvidas, resolver os possíveis entraves e desenvolver estratégias de educação para adesão do paciente aos agendamentos e preparo adequado dos exames. No tocante ao tratamento, algumas patologias requerem mais de uma modalidade terapêutica, as quais podem acontecer de maneira concomitante ou sequencial. O cenário das barreiras é semelhante à etapa do diagnóstico abrangendo tempo de autorização e agendamento, assim como o possível envolvimento de instituições diferentes para a realização de cada tratamento. É importante que outros entraves sejam investigados para serem contemplados no plano de cuidado do paciente para evitar e ou minimizar danos. Dentre eles, podemos citar aspectos financeiros, afastamentos sem remuneração ou pagamento de procedimentos sem coberturas, clínicos, exacerbação de sintomas com piora na qualidade de vida, cognitivos, dificuldade na compreensão dos planos de tratamento e cuidado, emocionais, depressão ou negação da doença, e espirituais, crença na necessidade de sofrimento para evolução espiritual. Estudo realizado nos Estados Unidos da América e Canadá, contemplando pacientes com câncer de pâncreas, evidenciou que a navegação do paciente resultou em diminuição do intervalo de tempo entre o primeiro contato com o paciente e o início do tratamento antineoplásico de 46 para 26 dias, Enomoto et al, 2019. Estudo realizado no Brasil com pacientes diagnosticadas com câncer de mama mostrou redução de 24 para 18 dias no intervalo de tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento, Rossi et al, 2019. De modo geral, todas as atribuições do enfermeiro navegador consistem em interface com a equipe multiprofissional, interface com as outras instituições, elaboração de material educativo para pacientes, familiares e equipe, avaliação sistemática do paciente, apoio ao paciente para a tomada de decisão, elaboração do plano de cuidados para mitigar barreiras, apoio à gerência na organização dos dados relativos aos indicadores da assistência, apoio às equipes de infecção, cateteres e outros na elaboração de protocolos de cuidados, participação na elaboração e implantação de protocolos assistenciais, coordenação do cuidado, dentre outros, Oncology Nursing Society, 2017. No tocante às diretrizes nacionais, a Agência Nacional de Saúde Suplementar abordou no projeto Oncored, 2016, o programa de navegação, incluindo implantação, treinamento da equipe e indicadores do processo. Em relação à legislação, não há regulamentação específica sobre a atuação do enfermeiro navegador. Atualmente os critérios para a atuação nos programas de navegação são estabelecidos pelas instituições. 3. Da conclusão diante do cenário descrito, torna-se fundamental que o enfermeiro navegador apresente habilidades e conhecimentos específicos, tais como conhecimento na especialidade, experiência na assistência, liderança, conhecimento dos recursos da comunidade, conhecimento da rede disponível para procedimentos de exames e tratamentos, conhecimento dos fluxos das instituições envolvidas, conhecimento dos direitos dos pacientes, capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de priorizar e repriorizar ações rapidamente, capacidade de comunicação interprofissional com setores internos e externos e capacidade de trabalhar de maneira autônoma, pautaço etial, 2020. No tocante à legislação para atuar na navegação do paciente, no Brasil, consta apenas recomendação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. É ao parecer. Então, você gostou do vídeo? Temos um link também para você ser afiliado de 4 e-books, e cada e-book tem 7 bônus, oferecemos 40% de comissão. Fornecemos também matéria de divulgação, como imagem, texto e vídeos. Então, eu te aguardo aqui na descrição, e até o próximo vídeo. E, então, se inscreva no canal, clique no sininho.